Chama Joaquim 15222 Você votando Joaquim 15222 O nome pra mudar o rumo do Pará Vote certo hoje para avançar Um candidato sério e trabalhador Na cidade ou no campo com agricultor Eu já decidi e nele eu vou votar Vamos digitar Joaquim eu vou votar Meu voto não vou vender Ele é 15222 15222 é fácil de decorar A região avançar Para o sudeste do Pará melhorar Vou confirmar Os municípios da BR-272 Estão unidos em prol da campanha De Joaquim Nogueira Neto De Joaquim Nogueira Neto É 15222 Estamos com você Joaquim Quero agradecer também O da meia Esteve conosco a missionária aí da igreja rica Um deputado estadual que faz acontecer Está conosco, José Carlos Quero agradecer também Ao nosso amigo Sabiá Nosso amigo de ano Está chegando com projeto para todos nós Você votando Joaquim é 15222 O nome pra mudar o rumo do Pará Vote certo hoje para avançar Um candidato sério e trabalhador Na cidade ou no copo com o agricultor Eu já decidi e nele eu vou votar Vamos digitar Joaquim eu vou votar Meu voto não vou vender Ele é 15222